Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder dúvida novamente, aproveitando que você pode se inscrever no canal e fazer sugestões nos comentários, tirando suas dúvidas, isso orienta a gente a fazer novos vídeos e temas diferentes, tá bom? Vamos falar sobre o refluxo gastroesofágico e volta e meia aparece essa queixa no consultório e a necessidade ou não da medicação, tá? Então, em torno de 70% dos bebês vão ter o que a gente chama de refluxo gastroesofágico fisiológico. Quando a gente fala fisiológico, é o que é normal. E o que acontece com esses bebês? Por que a gente diz que é normal? Eu fiz um desenho aqui para tentar mostrar, né? Isso aqui é o esôfago descendo e a chegada no estômago, tá bom? Isso aqui é um buraquinho que fecha a entrada do estômago. Todos nós temos. Nos bebês acontece o que? Esse buraquinho, que aí a gente chama de da cárdia, o orifício aqui, ou é o orifício esofágico inferior, essa região aqui que é o final do esôfago e o começo, a entrada do estômago, no bebezinho, ele é muito frouxo, tá? O que acontece? Ainda não tem ainda a curvatura do estômago, a parte muscular não é desenvolvida, o bebê se alimenta muito deitado, vários fatores favorecem que esse esfíncter, essa abertura, fique sempre entreaberta. E isso facilita, então, o retorno do alimento que está no estômago, que no caso é o leite, o bebê, para o esôfago. E aí, chegando no esôfago, habitualmente, por um movimento peristáltico, que é o movimento muscular do esôfago, que não é feito para preparar, não é preparado para manter alimento, a tendência é que esse alimento seja jogado para fora, jogado para cima e vai sair pela boca aqui. Então, é o que acontece com os bebês. No adulto, isso não acontece porque, ou nos bebês maiores, o adulto e a criança maior começam a fechar esse esfíncter. Então, desenvolveu uma camada muscular, a angulação, e aí, quando o alimento chega no estômago, isso, ele fica fechadinho e não permite o retorno do alimento para o esôfago. Tá bom? Tanto que tem casos em adulto também. Os adultos têm refluxo e vão desenvolver a esofagite, porque tem alimentação diferente. E esses casos são patológicos, vão precisar de medicação e até em alguns casos cirurgias, porque não é esperado no adulto. Mas, no bebê, nos primeiros seis meses de vida, isso é totalmente esperado. E o que você vai perceber no seu bebê, é que isso, essa quantidade de gofadas, vai diminuir gradativamente ao longo dos primeiros três meses e ir finalizando aí no final de seis meses. Isso sem precisar utilizar qualquer tipo de medicação. As medidas posturais, que é a que colocar o bebê em pézinho no ombro para arrotar, que às vezes não arrota, mas 15, 20 minutinhos em pé ali, em posição ortostática, que a gente chama, que é o bebezinho em pé no ombro, facilita a descida do alimento no estômago, evitando esse retorno e as gofadas com o refluxo. Tá bom? Além disso, você pode inclinar o leito do bebê. O berço do bebê pode ficar aqui em uma posição em torno de 15 graus, 20 graus, mais ou menos assim, né? E aí você pode colocar um pezinho, um suporte no pé da cama, no pé do berço do bebê, fazendo essa inclinação aqui, de torno de 15 graus. E aí o bebezinho vai deitar, quando o leito for colocado no berço, ele vai ficar sempre inclinadinho, com a cabeça, é claro, o lado mais alto, tá bom? E isso não preocupa, não vai exigir medicação. Fica tranquilo, você fez parte de uma série de coisas aí que acontece com o seu bebê há um dos primeiros meses e que é normal.